Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer essa linda coleção, gente, para tudo, nessas peças que eu vou mostrar pra vocês, tá? Você tá procurando aí moda evangélica e moda boutique, diretamente aí do fabricante. Aqui tem lindas peças, viu, minha gente? Tem ela tanto no tecido, eu acho que isso aqui é linho, né, amiga? Como tricoline, mas eu sei que vocês tem peça no linho também, tem no duna, tem no viscolinho, tem no algodão, né? Meu, gente, tem cada coisa linda aqui, eles enviam a partir de apenas 10 peças. Nas excursões, correio, transportadora, de todas as formas. Muita gente aqui que já me acompanha no canal já sabe, né, que Tawani é parceria aqui do canal e é muito de confiança, gente, é sério. É uma fabricante que você tem que ter aí na sua agenda, principalmente pra ter na sua loja, né, pra fazer pedido, porque as peças delas são simplesmente perfeitas. Então, bora lá! Eles também trabalham, além de jeans, com plus size também, então tá super perfeita a coleção deles, viu, pessoal? Muita variedade de modelo, tem modelo tanto mais curto, modelos midis e modelos longos aqui também. Eles trabalham com algumas peças também, deixa eu ver mostrar aqui. Tem algumas no alfaiataria, gente, eu acho que ainda tem, mas, ó, peças no viscolinho, no linho e muito mais, viu, minha gente? Então, vamos mostrar um pouquinho aqui das peças da Tawani, né? Ó, esse daqui é o modelinho que ele veste o manequim plus size, né, minha gente? Muito perfeito. No tricoline, ó, e olha só o acabamento, pessoal. Essa parte aqui da cintura, né, ele tem esse detalhe aqui, ó, muito bonito. É como se fosse um bordado na cintura e também na parte da manga. Ele tem elastec aqui, tá bom, minha gente? Que tá super lindo também. E eu tenho também uma novidade, antes de até continuar mostrando aqui pra vocês a coleção da Tawani, gente, antes que eu me esqueça, não perde tempo, entra aí também no grupo da Tawani, né? No grupo da Tawani tem... Eu vou deixar o link do WhatsApp, vocês falam no WhatsApp, que eles botam vocês lá também. E segue a Tawani lá no Instagram, porque essa semana que vem, gente, tem promoção vindo aí, viu? Então, aproveita, porque vai vir uma promoção top pra vocês, mas pra vocês saberem mais de informações, vocês falem com eles, tá certo? Sigam ele no Instagram e também tem um grupo que vocês podem participar. Ai, minha gente, a promoção vai vir, viu, minha gente? Que sucesso aí pra vocês, vocês não podem perder, tá bom? Então, na próxima semana agora, é pra vocês já falar com eles aí no grupo, né? No Instagram, pra vocês saberem qual a promoção pra não perder. Bora lá, minha gente. Voltando. Esse daqui fica quanto, amiga? R$30,00. R$60,00. Esse vestido Plus Size, né? No Tricoline, ainda mais com esses detalhes, viu? Muito lindo. Tem modelinho também, ó. Esse daqui é um algodão, minha gente. É a coisa mais gostosa, o tecido dela. Tem, ó, detalhe de bolsinho na lateral e ele é um tamanho midi ou ele é longo, amiga? Ele é longo, né? Esse fica no valor de R$85,00 no atacado, tá? Tem mais opções aqui também no Tricoline. Esse aqui tá super fofo. Já dá hiper pra coleção de outono e inverno, né? Porque é uma manguinha mais comprida aí também. Ele tem esse detalhe de torsal aqui pra fazer o cinto. Olha só o acabamento desse cinto, gente. Que perfeição, tá? Aí esse fica quanto? R$50,00. R$50,00. Olha esse longo, pessoal. Que lindo. Esse tecido é o quê? Tu sabe, amiga? Esse ali é viscose. Viscose desenhada. Viscose desenhada. Gente, isso aqui é diferente. Aqui vocês encontram cada novidade, gente. Que eu nunca tinha nem visto essa viscose ainda, viu? Viscose desenhada. Fica quanto? Esse aqui é de R$67,00. R$67,00. Esse é no viscolinho, né? Viscolinho fica de quanto? R$40,00. R$40,00. R$40,00? Minha gente, olha esse vestido por R$40,00. Ai, gente, isso aqui tá sucesso de venda. Vai vender rapidinho. Esse daqui, amiga. R$65,00. R$65,00 também no algodão. Malha Menegoto, minha gente. Isso aqui veste tão bem que vocês nem imaginam, tá? Segue o Instagram lá de Itaúane, pessoal, que ela sempre faz provador pra vocês verem. Olha que lindo esse modelo aqui com detalhe. É como se fosse uma renda, mas é como se fosse um gripezinho, né, amiga? Muito lindo. Qual o valor desse? Esse aqui é de R$60,00. R$60,00. R$60,00 e R$60,00. Esse daqui fica quanto? Esse aqui é um crepe duna, mas bem diferenciado. Olha, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? O detalhe do tecido. Aí esse aqui é quanto? R$60,00. R$60,00 também? Ó, tem mais opções daqui de vestido, viu, minha gente? Ó, tem esse aqui que ele é tipo um vestido, que ele tem, ele na verdade parece ter uma blusinha, mas é uma coisa só, tá, gente? É pegado no vestido. Olha que lindo. Esse fica R$45,00. Esse daqui R$55,00, gente, num tecido viscolinho, tá? E tem esse daqui que deve ser o mesmo valor. Tá bom, pessoal? Super lindo. Agora, bora entrar aqui na loja pra vocês verem mais modelinhos, tá? Ó, aqui tem mais opções de modelos. Olha aí, gente. Esse aqui já tá com preço. Já dá pra me passar pra vocês também o valor. Ai, deixa eu fechar a porta aqui, gente. Aqui, ó. Esse daqui tá R$68,00. Olha que lindo esse modelo também. É um tipo de crepe duna, sendo que esse detalhe, ó, no tecido é um detalhe diferenciado, viu, minha gente? Olha, tá vendo? Muito lindo. Todo no botão. Tem esse outro modelo, pessoal, que ele tem aplicação aqui com esse detalhe aqui, tanto na parte de cima, quanto também na parte das mangas. E, ó, aqui, ó, também na parte do abanhado, tá? Esse também é no tecido tricoline. Aí, fica quanto, amiga? Não atacado? Ela vai perguntar. Gente, ó, tem essa daqui também por R$70,00. Esse daqui também é no tricoline, tá, gente? R$70,00. E ele é todo longo, minha gente. A coisa mais linda. R$60,00. Esse daqui? R$60,00, gente. Aí, tem muito mais opções, ó. Tem modelos ainda estampados, tem vários modelos lisos. Então, pra vocês acompanhar tudo isso, minha gente, falem com eles nesse contato aqui, tá bom? Eu vou mostrar novamente o número pra vocês, que é DDD 81-993-61-1293, tá? Aproveita, já segue eles lá no Instagram, também, pra vocês, tá? Por cima, por dentro aí das novidades, né? Até da promoção mesmo, que eles estão lançando essa semana pra vocês, tá bom? Semana que vem. E tem aqui, ó, Setor Verde, Bloco 7, Loja 8. Então, é só vocês falarem, ah, eu quero saber aí também, dá pra ficar sabendo a promoção, tá bom? Aí, ele já bota vocês no grupo também, que é bem interessante, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Quando vocês forem falar com ele, não esquece de que veio através do canal Seu Fornecedor Aqui com o Irão, né? Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Sempre tem novidades, gente. Ele sempre lança coleção lindíssima. Olha que linda aí. Esse foi que eu tava mostrando pra vocês agora, Tá vendo como fica perfeito no corpo? Com aquele detalhe de bordado na parte da cintura. Super lindo. E além desse modelo, tem muitos outros modelos aí também pra vocês acompanhar aqui na Tauane Modas, tá, gente? Muita coisa linda mesmo. Então, não perde tempo. Lembrando que a Tauane é parceria aqui do canal, tá? E envia tudo certinho. 10 peças já sai com preço de atacado pra vocês. Então é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se gostou. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. Pra tá sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.